Fala pessoal, sou o Bob Max e recentemente alguns canais aqui no YouTube foram hackeados, inclusive do nosso amado aí Caraca Games. Então eu vou ceder um pedaço aqui do nosso canal pra ele poder dar um alô pra vocês e vocês poderem matar a saudade. Mas fiquem tranquilos que em breve o canal dele já vai estar de volta, a gente já tá falando com o pessoal do YouTube e eles já estão resolvendo por lá e logo mais o canal do Caraca Games vai estar aí alegrando a vida de vocês novamente, beleza? Então fica aí com a mensagem do Aldo pra vocês e até a próxima! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Bem galerinha, o vídeo de hoje não é aquele vídeo alegre que eu costumo fazer todos os dias lá no meu canal, gente. Infelizmente o meu canal foi hackeado, isso mesmo, gente. O canal foi roubado. O hacker além de roubar o meu canal, ele retirou todos os meus vídeos do ar, depois ele colocou uma live nada a ver lá no canal e essa live feriu as políticas e diretrizes do YouTube. E o YouTube achou por bem e suspendeu meu canal. Pra mim foi muito bom porque pelo menos o hacker não continuou usando o meu canal indevidamente. Acredito que meus inscritos devem estar aí se perguntando como é que eu estou, quando é que o canal vai voltar. Gente, eu já entrei em contato com o YouTube. Falei de tudo o que aconteceu comigo e agora estou só esperando por eles. Tenho muita fé em Deus que vou recuperar o meu canal e em breve estarei de volta fazendo a alegria da galerinha. Eu quero pedir pra vocês não ficarem assim, gente. Tristes! Eu quero que vocês fiquem assim em casa, ok? Em breve o canal vai estar voltando aí eu lá. Estou com muita saudade de vocês. Quero aproveitar pra agradecer o meu amigo Bob Max Brasil. Muito obrigado de coração, meu amigo Rodrigo. Gente, se tem uma pessoa que está me ajudando muito é o Bob Max. Quero agradecer também a toda a equipe do YouTube que está me dando suporte. Principalmente o Igor. Valeu Igor! Obrigado do fundo do meu coração. Tenho fé em Deus, em você e em toda a equipe do YouTube. Que em breve o meu canal estará de volta. Bem galerinha, fiquem tranquilos aí que já já estou de volta no YouTube. E não esqueçam de dar uma boa toda no like. Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho. Fica a dica do Caraca Games. Quem puder se inscrever aqui no canal do meu amigo Bob Max Brasil, se inscreve aí. Qualquer novidade a respeito do meu canal, vou postar aqui no canal dele. Nossa, eu estou com muita saudade de vocês. Afinal, meus inscritos são uma família pra mim. Uma família de amigos. Me sigam lá no Instagram. Caraca Games Oficial. O Bob Max vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Qualquer novidade sobre o meu canal, vou postar lá no Instagram. Vai lá galerinha. Me sigam lá no Instagram. Marroê 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 Ou vem pra cá ou vai pra lá rodando. Esse rap conta a história de um cara muito legal. Esse cara tinha um sonho, queria ter um canal. Um canal de sucesso numa rede social. Marroê Marroê O nome do cara é Aldo e apresento pra vocês. Hoje com muito orgulho o canal Caraca Games. Fala aí Caraca Games da sua imensa alegria. E ser um profissional de tanta sabedoria. Com esforço e ousadia ter chegado onde queria. Mas quem diria? Haê Marroê Marroê Caraca Games Agradeço a cada amigo que no canal está. Foi graças a vocês que chegamos aos 300k. Agradeço também a Deus de modo especial. Esse sonho realizado que para mim é surreal. O canal pouco é lego, mas jogo de tudo um pouco. Sempre fui muito secão, parecia mesmo louco. Jogava por diversão e hoje é minha paixão. Ou vem pra cá ou vai pra lá rodando. Esse é o rap do Caraca Games. Hoje eu vou comemorar porque estou muito feliz. Chegamos a 300k, um passinho de cada vez. Realizando um sonho com a ajuda de vocês. Esse é o rap do Caraca Games. Hoje eu vou comemorar porque estou muito feliz. Chegamos a 300k, um passinho de cada vez. Realizando um sonho com a ajuda de vocês. Marroê Vem comigo, galerinha. Vamos que vamos. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sou fã do Caraca Games. Ele é um carinha legal. Opa, você é aquele rapaz do qualquer coisa? É isso? É isso, Silvio. Eu sou seu fã, viu? Assisto o Caraca Games, ele manja pra chuchô. Aldo, quando eu crescer, quero ser igual a tu. Gostei do rap, mas quem quer dinheiro... Vou ficando por aqui, mas já peço pra vocês. Se gostarem desse rap, deixa aquela voadora no like. Fala aí, galerinha. Tudo bem? Aqui quem fala é aldo do canal. Caraca Games. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que vem me seguindo aqui no YouTube. Tá muito bacana mesmo essa família Caraca Games. Fala aí, galera. Esse é o rap do Caraca Games. Vocês ainda estão aqui? Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Tchau, tchau.